Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós veremos como Taiwan tem se preparado para a guerra por conta do aumento da tensão nos mares do sul da China. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as nossas novidades. Taiwan, ou Formosa, como também costuma ser reconhecida, é uma pequena ilha na costa sudeste da China, na Ásia. Taiwan tem uma forma mista de governo com certa autonomia e também se auto-intitula República da China, apesar de os chineses a considerar como uma província rebelde da China. De acordo com o ministro dos negócios estrangeiros de Taiwan, Joseph Wu, a possibilidade de um confronto militar no estreito de Taiwan vem aumentando nos últimos meses. Segundo notícia veiculada no Washington Post, as forças armadas chinesas têm realizado um número cada vez maior de exercícios que simulam uma invasão a Taiwan, alegando que o governo deste país é patrocinado pelos Estados Unidos em termos de defesa. O ritmo e a escalada das movimentações chinesas, bem como das forças marítimas e aéreas dos Estados Unidos da América aumentaram nos últimos meses, à medida que as relações entre Pequim e Washington pioraram em várias frentes. O secretário de defesa Mark Speer disse que os Estados Unidos da América aumentarão o número de armas vendidas a Taiwan como parte de um acordo de 10 bilhões de dólares devidamente aprovado pelo congresso norte-americano. O responsável afirmou que as forças armadas dos Estados Unidos se reposicionaram na Ásia China para preparar um confronto com os chineses, incluindo em Taiwan, que a China reivindica como território seu. Por outro lado, o governo chinês tem recebido pedidos constantes para invadir a ilha, algo que poderia reunificar a população e reforçar o legado político de Xi Jinping. Nos últimos meses, afirma Joseph Wu, a China entrou em conflito com vizinhos no Mar do Sul da China, como Vietnã e as Filipinas, assim como com a Índia devido às disputas pela região da Caxemira e também com países ocidentais. Caro ouvinte, se você quiser saber mais sobre as disputas na região da Caxemira, veja meu vídeo Índia e Paquistão aqui no meu canal. Embora a maioria dos analistas militares e especialistas em relações internacionais considerem improvável uma guerra entre China e os Estados Unidos, as declarações de Joseph Wu aumentaram o desconforto na Ásia, onde vários países, mais recentemente a Índia, manifestaram insatisfação perante a afirmação regional da China e alertaram sobre a possibilidade de sérios confrontos militares. A China, por sua vez, tem acusado os Estados Unidos de alimentar as tensões através do aumento da atividade militar e da construção de uma coalizão, bem ao estilo da Guerra Fria, para conter o seu crescimento. Pequim também atacou a presidente taiwanesa, Chisai In Nguyen, que acusou de não reconhecer o Acordo Diplomático de 1992, na qual Taiwan e o continente chinês eram declarados como parte de uma única China. No discurso em janeiro de 2019, Xi Jinping deu um ultimato a Taiwan para negociar a unificação, ou então enfrentar a anexação pela força, ou seja, pela guerra. Mas, como pré-condição para as negociações, o governo chinês exigiu que Chisai In Nguyen reconhecesse a princípio a existência de uma única China. Joseph Wu, por sua vez, descartou de forma clara e objetiva a possibilidade de Taiwan entrar em negociações. Nos últimos dias, a tensão aumenta no mar do sul da China, com os Estados Unidos e Taiwan implantando mísseis F-16 armado com arpões após a China disparar mísseis assassinos de porta-aviões. Oficiais de Taiwan confirmaram a implantação de drones albatros nas ilhas Dongcha, que também é conhecida como Ilhas Pradas, e também Taipin, em resposta ao aumento das atividades navais chinesas na região. Os taiwaneses temem uma invasão chinesa inicial através das Ilhas Pradas, uma região geoestratégica de grande importância naquela área. O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Taiwan, Xi Xun Wen, afirmou os relatos da implantação de albatroses na terça-feira, 25 de agosto último, dizendo que a decisão foi tomada segundo a política taiwanesa no mar do sul para fortificar suas defesas em áreas costeiras da ilha. O nível da tensão vem subindo numa escala surpreendente, com os chineses lançando mísseis balísticos no mar do sul da China, enquanto oficiais participam de uma grande série de exercícios que se estendem por milhares de quilômetros, conforme relata o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. A situação se complica ainda mais com a transformação das ilhas artificiais chinesas em verdadeiras fortificações militares de última geração. Para saber mais sobre as ilhas artificiais da China, veja meu vídeo publicado aqui no meu canal, com o link que se encontra nas descrições deste vídeo. Bom pessoal, e assim nós chegamos ao final de mais este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no meu canal, e também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até lá!